A água jorra do asfalto. Não em apenas um, mas em dois lugares. Os vazamentos ocupam toda a largura da rua. Os motoristas que sobem da Vila Falcão em direção à Bela Vista, pela rua 1º de Maio, têm de dirigir com muito cuidado. Um pouco mais à frente, a poucos metros do vazamento, o entulho avisa, outro buraco na via. E de novo, resultado de vazamento de água. Na mesma rua, uma equipe do departamento de água e esgoto trabalha para conter mais um deles. A rua precisou ser interditada. Funciona assim. Ao consertar um vazamento, o DAE abre um buraco no asfalto. Depois, é preciso que a Secretaria de Obras organize operações para tapá-los. Ontem, uma das equipes trabalhava na Rua Alto Juruá, também no Bela Vista, onde o serviço será concentrado nas próximas semanas. Seis equipes se dividirão na tarefa. A gente está discutindo aí uma possibilidade do DAE já começar a terceirizar esses trabalhos, porque tem que fazer um, digamos, adotar alguns procedimentos técnicos com uma qualidade um pouco melhor que hoje não teria como o departamento de água está fazendo. Então, está se discutindo isso entre Secretaria de Obras, Indurbi e DAE. Eu acho que dentro de poucos dias nós vamos ter mudança no sistema de tapá-buraco do DAE. Em outros pontos do bairro, a causa dos buracos é outra. O excesso de chuvas no mês de janeiro. E nesse quesito, a Rua Primeiro de Maio foi premiada mais uma vez. Na esquina com a Rua Adolfo Bezerra de Menezes, quase não dá mais para ver onde o asfalto começa e termina. Próximo dali, na Rua Carlos Marques, os moradores improvisaram um boneco para alertar os motoristas. No total, a Operação Tapa Buracos vai consumir mais de um milhão de reais em massa asfáltica em toda a cidade. É bastante dinheiro? Sim, mas nada que vá resolver de vez o problema que é generalizado na cidade. Isso aí teria que vir raspando parte desse asfalto, depois aplicar uma camada nova de asfalto. Aí seria o adequado, mas para isso aí depende de uma quantidade de recurso bem grande que a prefeitura no momento não possui. Há pouco tempo atrás eu fiz recap de oito quadras na Vila Falcão e cada uma custou aproximadamente 25 mil reais. Então o valor para o recap é bem alto. Além das chuvas em excesso, dos vazamentos de água e da vida útil do asfalto, há outros fatores que explicam as péssimas condições de pavimentação das ruas de Bauru. Segundo este especialista, fatores como composição do solo, tipos de veículos que trafegam nas ruas e as altas temperaturas da região devem ser levados em conta em projetos de pavimentação. Na presença de água, esse solo de Bauru fica mais fraco, vamos dizer assim, justamente por causa da areia, bastante porosa. Então o que prejudica realmente é essa parte de drenagem superficial, que tem que ser bem feita com galerias de águas pluviais, enfim, a parte de respeitar um projeto, fazer um projeto de acordo com o tipo de solo, porque nós sabemos que a subbase, o asfalto é simplesmente uma camada de revestimento. Agora nós temos que levar em consideração subbase e base. O engenheiro avalia que para ser eficiente, a operação tapa-buracos deveria se atentar também a outros parâmetros. Quando o DAE abre uma derivação de rede de esgoto, por exemplo, aí o buraco fica aberto esperando que a prefeitura venha fazer o revestimento do asfalto. Então essa compactação do solo e essa preparação tem que ser muito bem feita para simplesmente jogar o revestimento do asfalto aqui em cima. Isso não acontece. Após aberto o buraco, a derivação demora às vezes semanas para se estampar. É onde acontece todo o problema recorrente, é onde se dobra o prejuízo, vamos dizer assim.